Oi queridos do canal Tentei, hoje estou com uma notícia urgente para você que é cliente SkyLivre mas antes de começar esse vídeo peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like e embora para mais um vídeo aí uma peça uma notícia para você que é cliente SkyLivre eu entrei em contato com a Skype através do chat e a Sky tem desligado alguns aparelhos das pessoas que são SkyLivre e pelo que eu vi, pelas conversas que eu tive com eles pelo chat eles falam que por eles terem que pagar para eles terem o sinal da Globo aliás da Record, da Band, desculpa, da Record, do SBT e da RedeTV eles agora vão cobrar de todos os clientes então o que isso significa? que eles vão liberar o sinal por 60 ou 30 dias se eu não estiver enganado e após esses 30 dias ele vai cortar o sinal novamente pode fazer o arrecadaço, pode fazer o que tiver mas eles vão cortar o sinal segundo eles aonde não houver mais aonde já houver a TV digital, o sinal digital nas cidades ou nas capitais que tem eles vão desligar os receptores SkyLivre qual é a forma de você resolver isso? entrar na justiça ou então fazer todo mundo protesto e desligar os aparelhos trocando pela OiLivre ou pela Centro, que é a antena parabólica você vê a melhor opção, mas lembrando a você que é cliente SkyLivre tome cuidado porque a Sky a qualquer momento pode desligar seu SkyLivre mesmo que você fez o cadastro, mesmo que você renovou corre esse grande disco pelo que a Sky me falou que eles vão cortar o sinal mesmo sendo SkyLivre pois eles estão pagando pelo sinal e vão passar para o cliente mesmo que seja um preço absurdo de R$16,00 por mês que eles estão cobrando, eles vão cobrar do cliente mas se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e assim que tiver mais informação para você ser inscrito no canal e para você que vai se inscrever ou está trazendo mas se inscreve mesmo aí no canal e compartilhe os nossos vídeos e deixe o teu like Facebook, WhatsApp, tudo quanto é grupo que você tiver você fortalece o canal e ajuda a gente a trazer mais notícias urgente